Deus está esperando só você entrar dentro daquela casa sua, no meio daqueles amigos seus, e dizer, se continuar mandando essas fotinhas no grupo, eu saio, não vou sair, não vou sair, de onde eu vou arrumar outro amigo? No inferno, lá tem, entendeu? Assim o de amigo, esses dias um grande amigo meu fez aniversário, e eu não podia deixar de ir, e eu não podia chegar no começo, ia ser um almoço, eu não podia ir no almoço, eu tinha um compromisso, e eu tinha que chegar lá por volta de 3, 4 horas da tarde, cheguei em casa de viagem, tomei um banho, e fui no compromisso, no aniversário do meu amigo, não podia deixar de ir, o cara é meu amigão, quando eu cheguei com o carro no sítio, a música já dizia, mais ou menos o que estava acontecendo no aniversário, a música já falava para mim, Cláudio, o que é que tu está fazendo aqui? e eu respondi para mim mesmo, eu vim dar um abraço no meu amigo, menino, eu cheguei, ó, até o cachorro estava bêbado, a mulher bêbada, os homens bêbados, tudo bêbado, tudo bêbado, eu olhei e perguntei de novo para mim, Cláudio, aí vem a turma da foto, aí é que é maneiro, se dizia uma foto aí comigo, a eu, eu tinha uns 50, pelo menos uns 3 desses 50, jogou cerveja em mim, entendeu? aí tinha umas donas meio bagunçadas, olhando para mim esquisito, querido, deixa eu falar uma coisa para você, eu dei um abraço no meu amigo e ele estava tão bêbado, que eu acho que ele nem sabe o que eu fui, talvez vai descobrir se existir isso, aí eu cumprimentei, dei um abraço, comi um pedaço de carne, fiz aquela, fiquei uns 30, 40 minutos, onde a maior parte foi de foto, e aí eu pergunto quantas pessoas viram aquelas fotos, e devia perguntar, o que é que o pastor Cláudio, estava fazendo, no ambiente desse, esses dias um cara falou assim, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, já falei isso aqui, ó, pastor, vai ter uma festa lá em casa, e eu tenho um montão de parentes assim, ó, que não é cristão, pastor, até gosta muito do senhor, e aí pastor, se não tiver um, uma manguaça, eles não vão, entendeu? são gente boa, mas bebe, e eu estou querendo assim, fazer uma festa, e olha só pastor, olha que dia que o senhor me autorizasse, até 11 horas, ninguém bebe nada, depois de 11, lá no cantinho, preparei lá, uma caixa de cerveja só, pastor, é só quatro pessoas, que bebe, o que que o senhor acha? eu falei, fantástico, fantástico, genial, certo? o senhor botou num cantinho, a caixa de cerveja, seus parentes vão lá, a gente boa, depois de tal hora, certo? você vai respeitar, eles vão beber, ele falou, o senhor achou? eu falei, achei legal, só queria fazer uma pergunta para o senhor, quando o senhor vai na festa, na casa deles, quanto tempo, eles ficam sem oferecer bebida, para homenagear você? ele falou assim, homenagear? eu falei, é, porque você vai botar lá, para recebê-los, então eu quero saber, de que hora a que hora, quando você vai na festa, na casa deles, ele diz assim, não vão beber de, oito da noite, até dez da noite, só porque, fulano vem, ele olhou para mim, e falou assim, opa, pastor, eu não me homenageei, nada não, eu quero é que dane-se, eu não vou botar é nada, nunca me homenagearam, porque que eu vou homenagear esse? se quiser ir, vai, se não quiser, acabei com a festa, sabe o que falta, muitas vezes em nós, nós temos medo, de nos posicionar, querido, você está se posicionando, a favor de quem? da palavra de Deus, você está entendendo? quem vai, garantir esse negócio, é Deus, você só tem que entender, que não vai ter, muita gente, é pouca gente, para de querer, ser ovacionado, por uma multidão, porque não vai rolar, querido, o mundo já, é no, maligno, entendeu? então, se você vai agir certo, não espere bandeiras, não, 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 o negócio que vem, é perseguição, então é pouca gente, quantos de nós, reclamamos, estamos sozinhos no trabalho, lá não sei o que, e lá é aquilo, não sei o que, minha chefe é a bruxa, o, 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 meu chefe, é, o chefe, não sei, qual o problema, querido, o nosso Deus, é maior do que tudo isso, só está precisando, de um posicionamento, nosso, porque onde, nós chegamos com Deus, o negócio, toma um vulto de fé, é assim que funciona, mas nós precisamos, ter coragem, e entendemos, que um cristão verdadeiro, ele não precisa, estar na igreja, e no meio de crente, para ser cristão, você tem que sair daqui, querido, para pegar seu casamento, e botar ele assim, mas pensa naquele casamento, sua mulher vai olhar para você, e vai falar assim, caraca, menino, o que foi, você nasceu de novo, que homem é você, que é isso, vou botar até mais três alianças, é seu marido, olhar para a senhora, e dizer, Jesus está voltando mesmo, a mulher está, cara, parou de brigar, a mulher está doce, doce, que eu estou até estranhando, pastor, não sei se é eu, que eu vou morrer, ou ela, olhar para seus filhos, desigentes, que menino inteligente, obediente, limpinho, que menino educado, bem mandado, que sogra é essa, Jesus, onde estava essa mulher, que eu não vi, que mulher extraordinária, isso tinha que ser minha mãe, não era a mãe da minha mulher, pensa, as pessoas olharem, seu patrão, seu chefe, e dizer que, quem é você, de onde você veio, chegando no horário, proativo, alta produtividade, mas sabe o que acontece, a gente chega, a pessoa olha, e diz assim, aí, chegou, seu pai chegou, menino, a paz, acabou, esses meninos estão aí, tá, por isso que está tudo bagunçado, desse jeito, sua mãe está aí, não está? Pare para pensar, está na hora, de nós vivermos, um incrível, um extraordinário, sei que tem pouca gente, esse montão de gente, que está aqui ouvindo, e até tem muito mais, talvez na internet, se é que não saíram, vamos aí, eu li, quando me ouviram falar, porque o assunto, não é tão interessante, pergunto eu, dá para ser, cristão de verdade? A pergunta é essa, dá para ser? Dá para fugir do pecado? Dá para olhar, e vai dizer, quem olhar para mim, vai ver Deus, na minha, vida, você sabe o orgulho, que eu tenho desse negócio, eu estou chegando em casa, cansado, um camarada parou, abordou a minha mulher, lá em casa, quando eu estava chegando hoje, um caminhão, e o doido, para entrar em casa, minha mulher falou, quer falar com você, eu falei, quer entregar alguma coisa? Não sei, quer falar contigo, aí eu abri o portão, oi, quase, estou cá, nossa, estou tão feliz, de ver o senhor, o cara quase chorou, dois homens, desceu do caminhão, para tirar foto comigo, me abraçou, falou da importância, das palavras, que a mulher dele ouviu, que ele ouviu, ele foi embora, eu falei, senhor, que maneiro, e eu nem queria atender o moço, 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 e eu nem queria atender o moço,